Fala pessoal, vamos fazer aqui a nossa vice, a gente vai usar três tipos de malte e vamos manter a temperatura da água aqui fervendo, é fervendo não né, vamos ficar a 35 graus e vamos estabilizar 50 por uns 40 minutos, vamos, a imagem já está toda aqui dentro vamos, a gente vai dar aqui Bom, foi tudo de malte já, aí, vamos guardar aqui foram 12 quilos de malte, esses três tipos, vamos dar uma misturada agora, a água está 35 graus, vamos elevar agora para 50, e essa é a nossa vice, então o Daniel agora está fazendo, vamos aqui elevando a temperatura dos 50 graus para casa dos 65 agora, já ficou 40 minutos, 50 graus, nos 50 graus, a gente vai levar para 65 graus agora, fica aí por mais uns 50 minutos, depois eu vou dar uma elevadinha até 70, até 70 graus por mais uns 15 minutinhos, depois 78 por mais 10 para ativar uns limos, isso, e por enquanto? Enquanto isso, o churrasquinho está sendo montado aí, o que que vai acontecer hoje? O churrasquinho é profissional, tudo bem né? O churrasquinho, uma picanha ó, picanha bonita lá, e a gente está tomando uma tecido American O churrasquinho, eu errei a malte, fui inventar esse negócio de cervejinha de amador, é um problema sério né? O que que aconteceu? Rapaz, eu fui inventar de colocar um malte, o caramonique caramelado né? O que aconteceu que caramelou a cerveja né, cara, aquela cor loura, aquela para ficar ficou aquele marrom estranho lá Ficou... Amarronzada A morte está ali porque ela está tranquila É, mas vale lembrar, vale mostrar para vocês A gente usou o airflow aqui nela Olha como é que ela está bem limpinha A carbonatação está legal, olha lá, dá até para ver aqui na câmera É isso Pura experiência Ficou boa pra caramba Ficou boa pra crescer É sacanando aí, nada mais prazeroso que fazer um churrasco com a própria cerveja né? Boa E agora a gente vai... A gente vai embarrilhar agora uma house beer Que está lá Daqui a pouco a gente vai mostrar o vídeo Agora... Rapaz, eu estou passando aqui para o fundo falso porque a nossa bazuca ela... Infelizmente está com problema Escangalhou né? Seria muito mais fácil com a bazuca Mas a gente vai... a gente volta para o... Manual... Marroca aqui querido Também não tem problema, a cerveja vai sair de qualquer jeito Estamos usando um fundo falso aqui Aí essa é a nossa vase né? A água ali já está quente, pré-aquecida para lavar o bagasse Olha a panela ali já está... Daqui a pouco a gente vai recircular Quase 75 graus Daqui a pouco a gente vai recircular isso tudo aqui Até ela ficar bem limpinha Como é que está a cor dela? Que não dá para ver muito bem né? Mas eu acho que ela vai ficar... Do amarelo para o dourado E ela vai ter... como é que vai ser o corpo dela? O que que a gente planejou? Fala aí pro pessoal Então, o corpo dela... Eu... Eu preferi ela um corpo mais suave Não quis fazer uma cerveja muito pesada não porque... Até para o próprio, para você poder beber Melhor né? Ainda mais agora para o calor Fica legal Uma cervejinha de trigo bem leve É isso então... A gente trabalhou um pouquinho na temperatura de 70 graus Só para não deixar ela muito seca Então é isso aí Daqui a pouco a gente mostra o próximo passo Que é a recirculação Isso aí O processo manual é cansativo Mas... Ah, vale a pena? Vale a pena! Nossa cervejinha com churrasquinho Fica bom né? E aí gente, a gente está agora... Recirculando... Todo o mostro ali... E... Vamos deixar ela ficar um pouco mais clarinha... Para depois o que a gente faz dela? A gente vai lavar ela né? A água que já está pré-aquecida ali... Tá sabendo que ela já está bem mais clara... Como ela já estava saindo... Ela estava bem mais escura... Agora já está ficando quase um... Tentar tirar o máximo de... Poda... De malte dela aí... Isso... Aí depois a gente vai lavar... Aquela já vai escurecer aí... Aí gente... A minha tem... Está ali em cima... Ela está aparecendo... A nossa vase... Estamos lavando agora o mostro... A cor dela... Vocês acharam ainda a cor dela? Bom... Aqui não sei se vocês conseguem ver muito bem... Está bem clarinha... Agora esperar esse processo aí... Para a gente ferver... E deixar ela maturando... Fermentando... Refermentando... Fermentando... Aí galera... Agora a gente está colocando... A nossa... Vaz... Aqui no... Nas bombonas... Para elas fermentarem... Vamos esperar um tempo... Já tem uma aqui envasada... Já fechadinha... Qual fermento você vai inocular aí? A gente vai usar o fermento... Safe Brew... Já B... Zero meia... E... Vamos esperar por quanto tempo... Quanto tempo você acha aí? Fimentação? É... Ah... Relativo né? Pelo menos aí... Depende... Pode ir tanto em três... Quanto em sete... Oito... Nove... Dez dias... Relativo... Temperatura... Dezoito graus... Dezoito graus... Que a gente que dá aquela... Bananada na nossa vase... É... Não cheio... Um aroma bem... Bem interessante... Olha a cor dela aí ó... Vocês podem ver aqui... A câmera agora a gente trocou... Porque a nossa outra acabou a bateria então... Isso... Vai dar lá... Então... Só falta essa bombona aqui... E mais um dia... Mais um processo de... Mais uma produção... De quem? De que eram bem sucedidas... Dos cervejeiros amadores... de que partisaltar... Uh... LEgt um o time... negotiate... прик Iran... Comendo comando o tempo... De que ir, ten... De... Veja rosa... Captionei... Veja... 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 Veja rosa...